e meus queridos e queridas hoje nós vamos falar da polêmica câmera do Galaxy S20 Ultra que está aqui em mãos por sinal um belo Smartphone tô gostando bastante o unboxing já foi gravado eu não sei se eu soltei ainda mas em breve ele sai se não tiver saído tá bom que que acontece gente esse belo Smartphone aqui da Samsung ficou posicionado pelo DxOMark que é um um site que faz avaliação de câmera de câmera de celular de câmeras profissionais do monte de coisa um site super respeitado ele ficou posicionado em 17º ou seja ele é o 17º celular do mundo em relação à câmera muita gente ficou boquiaberta porque você não espera isso de um aparelho dessa categoria um aparelho que acabou de ser lançado que não é barato e deveria estar pelo menos ali entre os 10 melhores até o Galaxy S20 Ultra ficou acima aqui do Galaxy S21 Ultra e aí isso tá dando o que falar então a gente vai falar melhor sobre como o DxOMark faz essas avaliações como que se reflete para o usuário final se eles foram injustos pegaram pesado demais ou se não tá certo vamos falar sobre isso tá bom antes de começar o vídeo dica rápida aqui na descrição o link para o Btech pague menos tem aplicativo para Android agora então você já pode estar lá no celular no seu celular e também temos a extensão para o Google Chrome Firefox e ópera que mais de 100 mil pessoas já estão utilizando tem testador de cupom automático comparador de preço diversos recursos aproveita aí está lá já tanto aplicativo como a extensão para o seu celular e começa a economizar de verdade em qualquer compra na internet tá bom mas vamos lá gente é o seguinte que que acontece primeira coisa o DxOMark só para vocês entenderem ele faz uma avaliação super técnica tá ele é formado por engenheiros ele tem pessoas que são extremamente especialistas em fotografia então quando eles avaliam é um pacote de câmera digamos assim de um celular eles fazem avaliação de vários níveis eles avaliam a câmera principal a câmera de zoom a qualidade da filmagem a qualidade do low light a qualidade da estabilização a pontuação também se baseia na flexibilidade que o celular é oferece para o usuário então quantas câmeras tem quanto de zoom tudo isso vai influenciando também na pontuação então às vezes a gente vê alguns aparelhos que são muito bem pontuados que às vezes as pessoas acham que as fotos não são tão boas mas eles são bem pontuados porque eles têm uma grande variedade às vezes no número de câmeras né tudo acaba contando no S21 Ultra o que aconteceu foi o seguinte eu li a matéria é do DxOMark via também alguns comentários da galera para ver que a galera tava sentindo tudo mais mas basicamente o DxOMark encontrou muito ruído na câmera do S21 Ultra o que que é ruído Becker sabe quando você tira foto existe com os pontinhos na foto isso é ruído é como se a câmera tivesse elevando ali a a digamos a potência do sensor para absorver mais luz e isso gera esse ruído principalmente em baixas condições de luz isso acontece então teve muito ruído em situações de luz aonde isso não deveria ocorrer e também quando você faz o crop ou seja quando você se aproxima a foto a questão da qualidade da imagem a nitidez da imagem em comparação a outros celulares como o Huawei Mate 40 como iPhone 12 Pro e até o S20 Ultra era inferior e você realmente vê nas fotos que tem uma com as lentes de zoom com a lente principal quando eles cropam você vê que sei lá no Galaxy S20 Ultra no iPhone tá bem mais gente da imagem no S21 Ultra tá meio borradinho ali parece que tem algum artifício que tá sendo utilizado de software muito pesado o que tá tirando a nitidez das imagens né não dá para entender muito bem que tá acontecendo porque que isso veio mas parece que são coisas que podem ser corrigidas então eu acho que o DxOMark ele não foi totalmente injusto ele tem os critérios dele é claro é quando a gente olha nesse nível de detalhe dá para se perceber a diferença assim e a gente precisa entender que é um celular topo de linha então vai ser exigido que esse celular realmente supere os seus concorrentes porque ele é um aparelho novo que vem para bater de frente com outros concorrentes que também não custam barato então ali é claro que avaliação tem que ser bem rígida aí tem um outro ponto que é muita gente não gosta do DxOMark porque a galera entende que ele é muito técnico e ele não reflete o que as pessoas acabam vendo no dia a dia né opinião geral das pessoas isso é assim é uma certa verdade não quer dizer porque o DxOMark falou que a melhor câmera do mundo é tal que se você usasse aquela câmera daquele smartphone talvez você fosse gostar mais dela do que você gostaria de um iPhone ou de um S21 Ultra ou de qualquer outro aparelho gosto para foto é uma coisa muito pessoal é claro que tem aparelhos que a gente sabe que são mais simples a fotografia não tem como você dizer que a não veja bem não mas a maioria dos topos de linha hoje em dia entregam fotos muito boas alguns os puxam para um balanço de branco mais quente como iPhone outros para um tom mais azulado um pouco mais frio outros mais saturados outros com as cores um pouco mais naturais e cada usuário acaba gostando mais de uma foto ou de outra um exemplo disso muito interessante é o Marques Brownli quando ele fez a uma com comparativo ele ele faz este vez em quando ele ele pega vários celulares topo de linha tira um monte de foto e vai pedindo votação até ter um finalista quem ganhou foi o Zenfone 7 Pro que é um smartphone que normalmente se você fosse perguntar para galera quais os melhores smartphones de foto do mundo todo mundo ia falar ia pensar provavelmente de primeira né a iPhone a o S20 S20 Ultra S21 Huawei a galera já pensa nesses celulares mas o Zenfone 7 Pro ficou em primeiro lugar as pessoas a agradou mais a imagem para as pessoas do Zenfone 7 Pro talvez no DxOMark quando eles avaliassem não 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 seria o melhor não não é o mais bem cotado porque tem certas questões técnicas que o DxOMark acha que o Zenfone 7 Pro ficou abaixo do que talvez um iPhone 12 né e a um ao emite 40 e assim por diante então não necessariamente avaliação técnica significa a realidade que você vê aquilo que você mais gosta por por isso que é importante a gente entender que existem sempre esses dois pontos a parte técnica o Pixel Counting né que o pessoal chama que você ficar olhando a foto no detalhe ponto por ponto e tal e o gosto do usuário que bate o olho na foto fala pô eu gostei mais dessa não eu gostei mais dessa isso é totalmente pessoal por isso que o DxOMark ele é tão polêmico mas ele se atém sempre digamos avaliações mais técnicas para todos os celulares né avalia por igual então eu acredito que é importante a gente ter sempre esse tipo de avaliação para que você possa olhar ler ver a matéria se você achar que putz pegaram pesado demais não me desagrada tanto o aparelho ou tipo não realmente olha não tinha visto isso para quem é mais detalhista esse tipo de site é muito interessante e eu acho importante ter sempre os outros dois lados a opinião do usuário e os sites mais técnicos que avaliam realmente ali a fundo as câmeras agora falando o que que eu achei que que eu estou achando inicialmente tá do s21 Ultra eu tô gostando bastante das câmeras eu diria para vocês que para um usuário normal e até o exigente de foto né porque uma pessoa que vai comprar um celular desse vai ser exigente e foto provavelmente é uma câmera que não vai te decepcionar em relação ao s20 Ultra eu percebi até algumas melhorias eu achei que o zoom está melhor apesar de no dexomark eles falarem que a qualidade está inferior mas eu achei que o zoom está com mais estabilidade e o resultado pelo menos aqui quando a gente vai na tela do celular de forma geral parece estar um pouco melhor né ele não tá tão borrado como eu vi no s20 Ultra mas é claro que depois eu faço um comparativo detalhado aí para vocês no light do aparelho como é que tá também achei muito bom a tantas câmeras ultra-wide como telefoto gostei do que eu vi fotos durante o dia também de boa qualidade a gente teve uma correção daquele problema do autofoco no aparelho que a gente tinha nessa 20 outra a bateria melhorou enfim é um aparelho que eu acho que melhorou de forma geral agora ele é muito digamos mesmo que né becker você perceba alguma coisa ali em relação a 28 vai ser uma diferença tão grande assim eu acho que não tá gente porque eu não não assim bater no olho mexendo aqui é aquela coisa que você tem que começar a falar muito no detalhe para um usuário comum falavam isso aqui não tá muito bom mas tem que pegar o s20 outra colocar lado a lado ficar contando o pixel ali é claro que isso não isenta né o que foi falado no dexomark de forma alguma os celulares estão aí para serem avaliados e para você poder olhar o máximo de informações possíveis então acho que é sempre importante ter esse tipo de coisa mas eu como usuário comum digamos o área do dia a dia que já usou várias câmeras celulares e gosta de fotografia de muito boa qualidade não teve nada aqui no s21 outra que eu falei caraca mano isso aqui é o décimo sétimo celular não tá muito bom não eu gostei de forma geral é claro que esse comparado lado a lado com outros aparelhos aí é outra conversa mas se você está tão preocupado com isso de achar que talvez você pega o s21 Ultra e meu Deus a câmera vai tá ruim não com certeza você vai gostar da qualidade que você tem aqui agora em comparação a outros aparelhos aí já é outra história mas eu eu achei que teve algumas evoluções sim e tem outro ponto muita das coisas dos erros que eu vi no dexomark de forma geral eu entendo que podem ser corrigidas via software tem muita coisa de distorção ali é de nitidez de imagem que a gente percebe que às vezes é software atuando demais e que pode ser corrigido aí ao longo do tempo né então pode ser que isso também dê uma melhorada agora resta a gente esperar para ver as atualizações mas de qualquer forma é uma câmera que eu tenho gostado bastante é sim um topo de linha de qualquer forma não é um aparelho que você vai olhar e vai falar não ele tá ali para o intermediário longe disso tá bom galera então é isso eu queria saber o que que vocês acham deixa a opinião de vocês aqui embaixo quero saber o que vocês acham em relação a isso se foi exagerado avaliação do dexomark se você já chegou a testar um s21 Ultra se você tem o que que você acha disso comente aqui não esquece deixar o like se você curtir o vídeo está lá e o btec pague menos a acessão para o Google Chrome Firefox Opera e também principalmente aplicativo para você ter no celular o tempo todo tá bom eu sou o Becker e até a próxima valeu é tchau tchau galera